Música Luís, boa cidade onde vi, a pressa constante de sobreviver Que hábito, pôr-lhe a cabo, por não chegar a conhecer São de nós as pessoas iguais, o meio de iguais no ano total E o abrigo tomado a correr antes de ir trabalhar É o tempo a passar, sem haver um momento a parar Tente pensar, o almoço comido de pé, apressado também quase a investigar A conta que passa da conta, o dinheiro que não dá para nada E o olhar que deixamos na multa, fica à espera da nova ansada Música Lisboa, cidade reterna, entre as suas sete colinas voladas Tem lágrimas em cada prédio, nas vidroces dependeradas O povo destrae-se ao caminçá-se, o começo do serviço fala de tua anima E que o peça no passo ligeia, pode virar cada esquina É o tempo a passar, sem haver um momento a parar Tente pensar, quando acaba o trabalho, outra luta Começa o transporte, a casa é o jantar E quando Lisboa adormece, a certeza que ela nos deixou É de haver amanhã outro dia, para viver igual ao que acabou E quando Lisboa adormece, a certeza que ela nos deixou É de haver amanhã outro dia, para viver igual ao que acabou Amém!